Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar atualizando em vocês, mostrando os filhotinhos desse casalzinho aqui, top galera, beleza? Hoje tá um dia que tem sol galera, não tá tão frio assim, apenas um pouco gelado e eu resolvi tá fazendo a atualização pra vocês aí, beleza galerinha? Fiz a limpeza aqui da gaiola, coloquei as sementes, uma folhinha de couve que já tá no fim já galerinha, eles adoram couve, gostam muito de couve, houve também ofereço pra eles galera, mas hoje eu não ofereci e também milho verde galera, beleza? E aqui galerinha, eu esperei já um pouquinho né, pra eles estarem alimentando eles aí, já tem mais ou menos aí uns 40 minutos que eu ofereci os alimentos com os pais que estarem tratando aí dos filhotinhos. E agora eu vou estar mostrando aqui os filhotinhos galera, já de papinho cheio, beleza? Olha lá, vocês podem ver ó, tá tudo de papinho cheio já. E vou estar fazendo a limpeza do ninho galera, que desde o último vídeo que eu gravei aqui pra vocês né, atualizando vocês, não fiz a limpeza, beleza? Então resolvi tá fazendo a limpeza hoje nesse vídeo e tá mostrando aí os filhotinhos como estão galera, beleza? E quando eu mostrei galerinha, tinha apenas 3 filhotinhos e um ovinho ainda tava faltando nascer, mas como eu disse né, o ovinho ainda tava trincado, então ele ia sim com certeza nascer. Então hoje aqui galerinha, temos 4 filhotinhos, beleza? Aqui temos com 4 filhotinhos, top, beleza? Na primeira cria que eu tirei deles galera, na primeira choca, nasceram só 3 dos 3 ovos que elas botaram. E nasceram um hada, igualzinho o pai, dois azuis. Nesses aqui galera, creio eu que não vai ter filhote azul não, beleza? Eu acho que vai ser a cor diferente aí. Pelo que eu vi ali que tá aparentando, parece ser filhote de cores diferentes, beleza? Pode ser que seja ada, mas azul mesmo, igual da primeira vez, não vai ter galera, beleza? Então galerinha, eles já alimentaram bem aqui ó, sementinha, folhinha de couve, e eu vou tá tirando aqui agora, mostrando os filhotinhos pra vocês, beleza? E vou tá fazendo a limpeza do ninho, beleza? Primeiro eu vou fazer a limpeza do ninho, e logo após eu ter já feito aqui a limpeza, eu venho mostrar os filhotinhos pra você, beleza? Lembrando que são 4 filhotinhos galera, o último ovinho nasceu, beleza? Então temos já 4 filhotinhos aqui, lembrando que temos lá do filhote no viveiro também galera, então temos 4 filhotinhos aqui, desse casal, e o total de 7 lá no viveiro, beleza? Então galera, teve bastante filhotinhos pra gente tá soltando num galão aí, mais pra frente, beleza? Então galera, eu vou tirar aqui a caixinha, fazer a limpeza, e logo venho mostrar aí pra vocês a filhotada desse casal top aqui, beleza? Então fica comigo aí, que eu já volto. Aí galera, retirei o ninho lá, olha pra vocês verem como é que tá bem sujo galera, da última gravação que eu fiz do vídeo, ó, sujou bastante. Eu vou tá fazendo a limpeza aqui galera, vou passar a espátula aqui, e vou deixar o mais limpo possível, beleza? Aí quando eu vou tá colocando os filhotes aqui, eu vou tá mostrando um a um pra vocês, aí verem os filhotes, beleza? Então vou fazer a limpeza aqui galerinha, e já volto, beleza? Prontinho galera, o ninho já tá limpinho, ó, já limpei o ninho, beleza? Não vou colocar serragem nesse ninho aqui galera, porque o casal não aceita, eles tiram tudo galera, beleza? Então eu vou deixar ele por enquanto sem serragem no momento. E agora galerinha, eu vou tá mostrando pra vocês os filhotinhos, beleza? Eles tão pequenos ainda galera, mas eu tenho certeza que não vai ter nenhum azul, se alguém quiser dar um chute aí falando qual cor vai ser os filhotes, beleza? Pode deixar aqui nos comentários que eu vou tá olhando aqui, beleza? Então galerinha, eu vou botar mostrando pra vocês aí agora, o último que nasceu, né? Que foi o ovinho que vocês viram aí no último vídeo que eu postei desse casal, que tava trincadinho, e era que foi o último a nascer, beleza? Talvez então ele é o menorzinho galera, eu vou mostrar pra vocês, ó Esse daqui galerinha, foi o último a nascer, beleza? Aí galerinha, ó, foi o último daquele que tava com o ovinho trincadinho aqui, ó Tenho certeza que ia nascer, porque eu fiz ovoscopias, estavam todos galados, e esse aqui foi o último a nascer, galera, beleza? Eu acho que ele não vai ser azul galera, porque a pele dele tá muito clarinha Eu lembro que nos outros filhotes que nasceram, a pele ficou escura, e então eu acho que esse aqui não vai ser azul, galera, beleza? Que ó, esse aqui não vai ser azul, vai ser possivelmente até a cor da mãe, né galera? Vamos ver aí, ou então um ada, pode ser também, né? Então esse aqui galera, é o último filhotinho, beleza? Que nasceu aqui nesse casal, ó Tá de papão cheio galera, tá top demais Muito bonitinho, ó O olhinho não abriu ainda galera, mas o papão tá cheio, ó Tá gordinho Então galerinha, eu vou tá colocando ele aqui no ninho agora E vou tá mostrando os outros pra vocês, beleza? Ó, o primeiro filhotinho Agora eu vou tá mostrando o segundo maior, galera, beleza? O segundo maior é esse aqui galera, ó Esse aqui já abriu o olhinho galera, ó Vocês podem ver E ele também não vai ser azul galerinha Ele não vai ser azul, a asinha dele tá clarinha, ó Com certeza aí deve ser um ada Ou puxou a mãe galera Porque azul ele não é, beleza? Comenta aqui embaixo qual a cor Vocês acham que eles vão ser galera Pra mim é um ada, beleza? Ó, esse já tá de olhinho aberto Pra pintar com comidinha também, ó Tá cheio, beleza? Esse aqui galera, esse é o segundo, beleza? E galerinha, lembra que eu falei pra vocês Que tinha um olhinho vermelho? Não tem mais galera Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Esse é o terceiro, se eu não me engano Maior Esse daqui galerinha Que eu falei que vocês vinha ter o olhinho azul E não tem galera Ó, azul não O olhinho vermelho Achei que ia ser um Um lutino Um albino Mas não vai ser, beleza? Vou ver se ficou normal Esse aqui também não vai ser azul galera Ó, eu acho que esse aqui vai ser igual a mãe Se vocês conseguirem ver Tá um pouquinho amarelada As pontinhas das asas Pode ser que seja Um corpo claro do Texas, né? Mas vamos ver galera Não sei não A asinha tá clara O papinho tá cheio também, ó Esse já tá de olhinho aberto E esse aqui é o terceiro filhotão galera Beleza? Já tá bem maior do que os outros, ó Comparação com aqueles dois ali, ó Então esse daqui galerinha Eu acho que vai ser um corpo claro do Texas Vamos ver né galera Esse aqui é o terceiro, beleza galera? Tem mais um ainda pra tá mostrando pra vocês aí galera Vou tá pegando ele aqui, ó Vou pegar ele aqui galerinha Esse aqui galerinha é o terceiro Terceiro e maior É pouquinha coisa de diferença do tamanho do outro Beleza galera? Esse também ele tá de olhinho aberto, ó Esse também As pontinhas dos cartuchinhos são Clarinho galera Não vai ser azul Pode ser que seja um corpo claro do Texas também Pode ser que seja sua mãe E ó galerinha top, ó Tá um pouquinho sujinho Mas o papão tá cheio, tá gordinho Esse aqui é o maior galera Beleza? De todos Pouca coisa de diferença no tamanho aí Do último que eu mostrei Então é isso aí galera Se vocês tem algum palpite De qual cor, né? Vai ser esses filhotes aqui E deixa nos comentários aqui Pra mim que tá lendo, beleza? Então aí ó galerinha Quatro filhotões Saudáveis Limpos Ninho tá limpo E eu vou atualizando vocês aí galera Quando eles estiverem já Aí dando pra ver a cor, beleza? Eu vou tá colocando ali agora O ninho na criadeira Que eles já estão inquietos aqui Caçando galera, ó Beleza? Casalzinho top Vou colocar aqui galerinha Eu vou tá abrindo aqui Vou colocar o ninho Já volto com vocês, beleza? Pronto galera Já coloquei o ninho aqui, ó Filhotão a gente tá lá dentro O casal tá de papo cheio Se eles quiserem tá Aí alimentando mais os filhotes Beleza? E é isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito E ativa as notificações Para não perder nenhum vídeo Que eu postar aqui no YouTube, beleza? Tô postando vídeo aí toda semana Segunda, quarta, sexta Às 18 horas da noite, beleza? Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou!